Bom dia, pequeno dia! Boa tarde pra quem anda? Tarde muito boa! Noite pra quem anda? Noite! Ateliê Cláudio Velasco se apresentando para mais um Pergunta e Eu Me Explico. É isso aí, gente! Estamos de volta! Não deixe de dar like, não deixe de se inscrever, não deixe de tocar o sininho para ativar as notificações, tá bom? E receber tudo que eu posso, tá? Então vamos às quatro perguntas de hoje. Muita gente me pergunta quando eu digo assim, é... o tamanho da costura é de 0,75. Aí as pessoas ficam sem saber o que é 0,75 que eu tô falando. Pois bem, gente! A sapatilha, tá? Que é aquela pecinha que a gente coloca pra gente poder costurar na máquina. Ó, a sapatilha, gostou, né? E tá! Desse ponto aqui, ó, ó, desse ponto aqui. Chega mais pertinho pra vocês poderem ver. Olha só! Esse ponto aqui, até aqui dentro, onde pega a agulha, tá? Então essa beirada aqui, ó, ó, essa extremidadezinha aqui, assim, Esse pedacinho daqui até aqui, ele equivale a 0,75 de distância, tá bom? Então, quando a gente falar, coloca o... a margem é de um pé de máquina. Significa esse tamanhozinho aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? Significa 0,75. Não tem um centímetro, gente. Tem 0,75. Se outras máquinas possuem mais do que esse valor, eu não sei. Mas as que eu tenho trabalhado até hoje, quando eu falo 0,75, é essa margenzinha aqui de costura. Que aqui vai beirar o tecido, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês o que é 0,75 de margem, tá bom? Eu só trabalho, gente, com tricolinha. É muito difícil eu trabalhar com outro tipo de tecido. Mas muitas pessoas me perguntam se o trabalho que eu faço, se pode ser feito com oxford. Turma, poder ser feito com outro tecido, claro que pode. Mas você tem que se ater ao tipo de tecido que você está usando. Porque o tricolinha, ele aceita o ferro, você pode passar, ele desfia muito pouco, tá? Por ser 100% de algodão. Então, gente, deixa eu endireitar aqui pra ver se eu tô bita pra vocês. Ah, tô linda, né? Então, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, eu trouxe aqui um pedacinho de oxford. Olha só, eu cortei o oxford, mas ele, olha só como é que ele puxa. Se você sai puxando, ele sai puxando o fio todinho a sua extensão, tá? E oxford é um tecido que não aguenta ferro, gente. Se você colocar o ferro aqui em cima, ele vai fazer assim, ó. Vai ficar certinho. Igual essas modelos que estão, olha, bem magrinha. Pois é, ele vai ficar assim, ó. Ele vai repuxar todinho. Então, se vocês quiserem fazer oxford, vocês podem fazer. Só que vocês têm que se ater para isso, tá bom? Pra desfiar e não colocar o ferro em cima. Porque muitas vezes a gente tem que bater a costura. Então, bater a costura no oxford não vai dar muito certo, tá bom? Então, é isso aí. Muita gente pergunta, gente, onde eu compro tecido? Gente, eu compro tecido pela internet. Ou aqui, perto da minha casa, nas lojas caçula. Eles não estão me pagando pra fazer propaganda, tá? Que é aqui perto. Ou muitas vezes eu compro pela internet. Na internet você tem um grande leque de preços e variedade de tecido. Só que, muitas vezes, quando você compra um tecido, quando você recebe, ele não é aquilo que você imaginou. Por causa das cores. As cores do vídeo que você tá usando. Entendeu? Então, pode ser um pouco mais claro, um pouco mais escuro. É um desenho que parece ser muito grande, pode ser bem pequenininho. A diferença é essa. Eu aconselho comprar numa casa mesmo que venda tecido. Mas, se não tiver, compra pela internet porque vai chegar direitinho. Muita gente chega pra mim e diz, Cláudia, eu não consigo fazer uma costura reta. Colocar o tecido na máquina e fazer a costura reta. Por quê? Eu já verifiquei isso. Quando a gente coloca a costura na máquina que a gente vai costurar, a tendência dessa sapatilha aqui, conforme você tá costurando, é ela vir pra dentro da máquina. Isso significa ir pra beirada do tecido. Por isso, com essa mão aqui, você tem que segurar o tecido. Não é impedir da máquina puxar o tecido, gente. É segurar o tecido de forma que ele não vire pra dentro da máquina. Vocês já notaram que vocês ficam meia torta costurando na máquina? Pois é. É porque a máquina e o tecido, né? Conforme você vai costurando, a máquina vai puxando o tecido pra fora. Então, com essa mão aqui, você tem que regular pra que a sapatilha passe rente ao tecido aqui embaixo, ó. Entendeu? É por isso que o tecido, a costura de vocês, sai do 0,75. Por quê? Porque vocês acham que a máquina tem que fazer o trabalho de vocês. Não. A única coisa que ela faz é puxar o tecido e costurar. O resto é com você. É. Você tem que segurar e nivelar o tecido com essa mão para que ele não entre nem ele saia, tá? Dessa, desse tamanzinho que a gente quer. Presta atenção, vê se isso não acontece. Até mesmo o seu corpo na máquina fica um pouco torto. Observa e você vai ver que eu tô com a razão. Turma, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo. Não esquece de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? E me seguir lá no Instagram. Arroba Ateliê Claudio Velasco. Tô aguardando por vocês, tá bom? Um beijo lindo, no coração lindo de todos vocês. Fui!